Parece até história irreal, mas não é. Pelo contrário, é muito comum donos de animais saírem em férias e simplesmente abandonarem cães e gatos em casas ou até nas ruas. Com a situação, os abrigos ficam lotados e os bichinhos à espera de carinho e responsabilidade dos novos donos. Amáveis, carinhosos, companheiros e abandonados. Essa é a realidade de muitos cães e gatos nessa época de festas e férias de início de ano, quando crescem os números de animais abandonados em todo o estado. Os motivos são diversos. Viagens em família e impossibilidade de alguém ficar com o animal, mudanças de residência e fatores como doença e idade do bichinho colaboram para o aumento do abandono. Se ele deixar em casa, ele vai ter que arrumar alguém para cuidar dele ou um local para esse animal ficar. E às vezes ela se depara com a falta de possibilidade de encontrar isso. Ou, principalmente, por não ter mesmo o local todo estarem cheios, ou por não ter dinheiro suficiente para arcar com a contratação de um serviço desse, que não é barato. Segundo a ARPA, associação destinada à luta contra o abandono de animais, a maior incidência de abandonos é de gatos, com 70%, e os outros 30%, cães. Sendo a maior parte fêmeas que estão prenhas, filhotes e animais doentes. Neste abrigo, mais de 70 gatos aguardam para serem adotados. Em dezembro, o número de abandonos duplicou. E a cada semana, novos bichinhos são achados nas ruas e encontram aqui um lar enquanto esperam pela adoção. O projeto Viva Gato existe há quatro anos e conta com 16 voluntários que se dedicam a recolher e amparar felinos abandonados. Após tratados e castrados, ficam à disposição para quem queira adotar. Estela Dalsin, fundadora do projeto, alerta a população contra o abandono de animais, prática considerada como crime. O abandono é crime, muita gente não tem consciência disso, ou se tem, faz vista grossa. Muita gente conhece gente que abandona, tem na família pai, tio, parentes, vizinhos que acham normal descartar os animais. Então, o trabalho seria exatamente esse de você, orientar essas pessoas. Isso não é responsabilidade apenas do abrigo, isso é responsabilidade de todos, é social.